Rapaziada, eu tô vendo a torcida do Corinthians protestando bastante, e uma pergunta que eu faço pra vocês, adianta querer cobrar a diretoria agora? Adianta? Cara, uma coisa que tá, que assim, é uma coisa que na minha opinião, tá? Tá estragando o Corinthians, é esse negócio de tipo assim, ah, só apoiar, só apoiar. O time, mano, o diretor ia fazendo merda o ano inteiro, o ano inteiro, e só agora a gente vai criticar, agora que o time saiu da Libertadores, saiu da Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil, quase tá brigando pra não cair no Brasileiro, agora vão querer, vão querer cobrar. Porra, mano, na época que o Duílio fez o negócio do Yuri Alberto, foi uma merda, todo mundo sabia que foi uma merda, eu vi muitos torcedores apoiando. Cara, como que você troca 5 jogadores? Lembrando, Robert Renan, até pra seleção principal já foi convocado. Puta de um zagueiro, 5 jogadores pelo Yuri Alberto, e você fica só com 50% do Yuri Alberto, sabe? Tipo assim, mano, a torcida do Corinthians tem que começar a cobrar. Ah, acabou o jogo, o time jogou mal, não é essa de aplaudir não, é vaiar e vaiar mesmo. Acho que a torcida do Corinthians anda muito pacífico, e isso tá fazendo o Corinthians se apequenar. Porque, mano, é muito confortável pro, por exemplo, pro elenco do Corinthians, perde de 5x1, faz a maior feiura, toma uma lavada de um time do interior, e no outro dia estádio cheio, tudo cheio, tá ligado? A torcida apoiando até o final. Ô, mano, tá na hora de começar a cobrar esses caras. Os jogadores do Corinthians, na minha opinião, cobrar agora é tarde. Era pra ter cobrado no meio do ano, pressionado o Duílio no meio do ano. Tipo assim, eu vejo muito da diretoria do Corinthians fazendo merda, e uma parte da torcida tá, não a todas. Mas assim, muito torcedor achando que é normal. Ah, vamos vender o Roger Guedes no meio do ano, aí vende. Ah, vamos vender o Watson no meio do ano, aí vende. Ah, vamos vender não sei o que, só falta vender o time inteiro, tá ligado? E trazer não traz ninguém, cobrança pra trazer, você não vê um protesto de torcida indo cobrar. Então, cara, assim, mano, eu acho que não adianta agora fazer protesto agora, tá ligado? O ano já acabou. Ano que vem tem que ficar em cima do time, não tem essa de, ah, a gente apoia a torcida do Corinthians, uma das melhores torcidas que tem no Brasil. Só que, cara, tá na hora de cobrar também. Oxe, ou assim, como eu vi o ano inteiro, os jogadores, os ídolos do Corinthians, vai, é, Gil, até o próprio Cássio muitas vezes falhando, Fábio Santos falhando igual um caralho, e o Fagner. Aí muitos torcedores passam no pano, passam no pano, passam no pano, passam no pano, porque é ídolo. Porra, mano, tem que cobrar. Esse negócio de, ah, não pode cobrar porque é ídolo. Pô, mano, é isso que tá matando o Corinthians, tá tornando o Corinthians um time pequeno. O jogador do Corinthians vai lá, perde pro Fortaleza da Vida, você não vê ninguém triste. Não dá entrevista de boa, já sabe que no outro dia vai ter estádio cheio. Na minha opinião, isso tá fazendo o Corinthians se tornar um clube pequeno, mano. Esse negócio de, ah, só tem que apoiar, só apoiar e não pode cobrar. Sabe, mano, tipo, mano, não é só apoiar, tá ligado? Tem que cobrar, tinha que ter cobrado o Duíde desde o começo do ano. Ah, Duídeo, você vendeu todo mundo e não trouxe ninguém, vamos fazer da vida do Duíde um inferno. Todo dia protesto no CT, todo dia, mano. Só que não, aí agora querem cobrar no fim do ano. Agora já é, o ano já tá, já foi uma merda. É, planejamento zero. Sabe, se a gente brigar pra, vai ser igual todas as vezes. A gente pula um milagre quando a gente se classifica pela Libertadores e vai pra pré-Libertadores. Aí chega no outro ano, aí a diretoria do Duíde vai falar assim, ah, vamos contratar jogador só no meio do ano. Aí, tipo assim, no início do ano já foda-se. As competições no início do ano, quem se dane? Aí quando chegar no meio do ano, aí vai pensar em trazer alguém. Isso se traz um jogador e vende cinco. Aí quando chegar no final de 2024, a gente vai querer cobrar? Para, mano. Tô sendo uma coisa muito pacífica. Tem que ficar em cima assim. Muitas vezes eu acho que as pessoas falam muito da torcida do Flamengo e do Palmeiras. Só que os caras cobram. E eu acho que o Coen tem que começar a cobrar. Esse negócio de, ah, jogou que nem um cu, no outro dia tem que ter protesto. Ninguém vai pro estádio. Agora tá mal confortável. O Yuri Alberto jogou mal o ano inteiro. Ninguém cobra, ninguém fala nada. No outro dia estádio lotado. Duíde fazendo merda o ano inteiro. Aí agora querem fazer protesto? Agora já era, rapaziada. Agora já, o cara vendeu um gulino, um puta de um zagueiro. Vendeu o Watson, vendeu o Roger Guedes. Trouxe quem? Matias Zoas, um morto, morto. Um camisa 10 morto. Agora, vamos tentar agora, quando for em 2024. Agora sim, começar a cobrar. Desde o, começou o ano, começar a cobrar. Não é isso aí, vai ficar passando pano. O Fagner, o Fagner Gil e o Fábio Santos, pelo amor de Deus. O ano inteiro, na preguiça, jogando na preguiça. Aí não pode falar, né? Porque é ídolo. Agora, agora que deu bosta em tudo, agora vamos cobrar. Quando acabar o ano, vamos cobrar. Agora que está 5 pontos da zona de rebaixamento, aí querem fazer protesto, querem cobrar. Pelo amor de Deus, mano. Começou a jogar mal, acabou o jogo. Todo jogo vai. Vai no CT todo dia. É isso que tem que fazer. Mas, mano, não adianta eu querer cobrar agora. Tá ligado? É meio que um desabafo meu. Mas, mano, eu fico puto. Porque muitas vezes eu vejo o torcedor passando pano. O jogador não está fazendo bosta nenhuma. Diretoria fazendo merda. Isso daí já tem vários anos. Aí, não. Não pode cobrar. Tem que só apoiar. Aí, se você fala alguma coisa, você é errado. Aí, depois, quando acaba o ano, tá? Essa merda aqui, tá? Agora vamos cobrar. Agora adianta cobrar? Agora adianta? Vamos ser sinceros. Adianta cobrar? Hã? Adianta, né? Agora adianta cobrar.